MC Daniel e Mel Maia tornaram-se alvo de atenção recentemente, quando Léo Dias relatou que o relacionamento do casal passou por uma crise e chegou ao fim. Pouco tempo depois, o jornalista alegou que o funqueiro havia dado um like em uma foto de Cíntia Ramos, supostamente uma ex-amante do jogador Casemiro. Daniel rebateu a publicação por meio de seu Instagram. Após a alfinetada de Daniel Léo Dias, também se pronunciou e chegou a gerar uma nova polêmica ao afirmar que tinha provas de que o cantor traiu Mel Maia. Deixa eu falar uma coisa, o Mc Daniel foi lá no feed do meu Instagram e disse que eu sou sujo, que eu sou um lixo, que eu sou isso, que eu sou aquilo, porque eu noticiei que ele curtiu a foto da ex-amante. quem curte a foto da mulher é você e eu sou sujo? Ah, não tô entendendo. Não entendi. Ah, quem conta a notícia é o sujo e quem curte a foto de outra mulher é legal. Ah, legal, Daniel, legal, vai fundo, vai fundo. Tem futuro grande aí, tem futuro grande, futuro longínquo. Vai lá, vai lá, boa, vou marcar o GR6 aqui, meu parceiro. Bom, hein? Vou marcar o Cauts também. Bom pra caramba, Daniel, boa. Se inscreva no canal e ative o sininho e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.